Minha grande paixão, nossa bateria, não é brincadeira, o que lhe derá de valente? Oi meu céu, meu céu, meu céu é amor Viva ele, com muita alegria, que diz a criação O céu até em mar, que veio a junção A da honra do barro, e o homem, na sua costela uma bela mulher Oh, grande do paraíso, lindas, histórias de amor, uma brincadeira O primeiro beijo, desperta a paixão Para ó, é amor um concessão Alô, Carina, com muita alegria Oh, amor veneno, velho coração, se não é correspondido, violência Até o corpo, se apaixonou, branca de neve, com muita cor De coco, a boca entendo, velho coração, se não é correspondido, violência Até o corpo, se apaixonou, branca de neve, com muita cor Eu vejo bem, na TV, desenhos e... Alô, Chureque! Alô, Chureque! Chureque, salvando Fiona Que eu largo as danças da pozer A bela, ela é tua... E o saco, o saco! O saco, o melhor do peço Ciderela, ciderela, sapatinha de cristal Esse era de amor, que eu vejo... Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Eu sou o pagador Eu sou o pagador Que eu entendei Sempre é vocês, hein? Sempre é vocês Tira o pé no chão! Tira o pé no chão! Vamos embora! Eu sou o União Sou paquia pra mim A minha escola É minha grande paixão Nossa bateria Não é brincadeira Eu sou! Eu sou! Eu sou o União